E bom rapaziada, nesse novo arco que está sendo introduzido no mangá de One Piece, o Dr. Vegapunk, aparentemente, vai ser um dos principais personagens. Entre suas principais ideocas científicas, ele construiu várias armas, os pacifistas e os serafins. Mas, vocês acham que ele fez apenas isso ao longo de todo esse tempo? Bom, é muito provável que ele tenha feito alguns experimentos que possibilitaram todos os almirantes a terem o poder de uma segunda fruta do diabo. Parece loucura, mas fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar que é possível que os almirantes tenham os poderes de duas Akuma no MIS. Então, já vai deixando o like aí logo no início, depois se inscreve, ativa o sininho e vem comigo. E bom, o Dr. Vegapunk é o principal cientista da marinha. Seu trabalho inclui a descoberta de segredos e de como usar as algemas de Oceanite, que são aquelas algemas que impossibilitam o usuário de fruta a usar seus poderes. Ele também desvende os segredos de como os poderes da Akuma no MIS funcionam, a descoberta do fator de linhagem e suas aplicações e várias outras realizações científicas que estão pelo menos há 500 anos à frente da tecnologia atual. Antes de ser empregado pelo governo mundial, Vegapunk fez parte de um grupo de pesquisa ilegal conhecido como MADS, onde trabalhou a aula de outros cientistas notáveis como Wissimoki, Jüdiger e Quinn. Só que aí, ela acabou sendo preso e depois integrado à marinha. Por conta de tudo isso, o Dr. Vegapunk é um completo mistério na obra de One Piece. Sua primeira missão foi quando Kuma apareceu repetidamente como um ciborgue que havia recebido o nome de pacifista, um exército de robôs com a aparência de Bartolomeu Kuma que tem como principal função exterminar os piratas. Já após isso, nem sequer ficamos sabendo o que o Vegapunk havia feito ao longo desses últimos dois anos. Mas, recentemente, durante o ataque da marinha à Ilha das Amazonas, vimos a mais nova criação de Vegapunk, os Seraphins, seres robóticos que contam com a mesma aparência dos antigos chibucais. Ao que tudo indica, eles possuem um poder que se equipara com os poderes dos antigos chibucais, pois quando o Seraphim, com a aparência de Mihawk, estava em ação, ela acabou atacando Barra Negra, que chegou a ser encurralado e afirmou que ele era muito forte. Bom, se Seraphim tivesse realmente os mesmos poderes de Mihawk, é evidente que ele daria um trabalho gigantesco, poderia até mesmo derrotar Barra Negra. Fora esses incríveis projetos, o Vegapunk também trabalha com inúmeras outras coisas, e um de seus principais trabalhos está ligado à produção de frutas artificiais. Um exemplo disso é a fruta de Momosuke, que a princípio foi considerado um grande fracasso por não ter conseguido se equiparar aos poderes de Kaido. No entanto, a gente viu na Batalhão de Gashima que essa fruta está bem longe de ser um fracasso, e por estar trabalhando diretamente com modificações em Akuma no Mi, isso abre uma margem para fazermos a suposição de que é possível que Vegapunk esteja trabalhando em alguma coisa bem maior em relação a Akuma no Mi. E se por acaso o governo mundial notasse que existe uma grande diferença entre os poderes dos quatro imperadores em relação aos Almirantes da Marinha. E para nivelar a força, o governo mundial solicitou a Vegapunk para que ele investisse nos estudos e os Almirantes consigam ter os poderes de duas frutas de abo ao mesmo tempo. Isso seria algo bem interessante, pois como visto até agora, os Almirantes como Fujitora e Ryukigyu aparentam estar em um nível bem abaixo em comparação ao dos Yonkos. Então, para evitar que os piratas saiam na frente, o governo pode ter solicitado que Vegapunk faça algumas mudanças nas frutas para que os Almirantes consigam ter os poderes de duas Akuma no Mi ao mesmo tempo. Se for parar para pensar, isso até que faça sentido, pois se o próprio Vegapunk é capaz de criar uma fruta que se equipara aos poderes de uma fruta original, o que impossibilitaria ele de modificar as frutas para permitir que um usuário usufruísse duas Akuma no Mi ao mesmo tempo. O que você diz que é isso, eu bastante que eu tenho aqui para mim, Abertura de Koukou, E o que você diz que é isso, o mesmo tempo, ele tem um inimigo plena, E aí